Passando ligeirinho aqui pra falar do look de hoje, pras gravações, e esse aqui é um macacão da Vitória Cândido, gente, essa aqui foi a primeira roupa que eu usei da Vitória Cândido, e que fez eu me apaixonar pela marca, que é esse macacão incrível, isso aqui pra mostrar pra vocês que as roupas da Vitória são roupas que a gente usa sempre, e eu acho ele maravilhoso com essa manga bufante, ele tem esse Q de arrumado, mas eu poderia colocar ele tranquilamente com All Star, que também iria ficar lindo, a bolsa é da Nizel, uma bolsa totalmente artesanal, gente, vocês não sabem o valor que eu dou pra esse trabalho, aqui ó, ela é toda bordada à mão, tá, é uma bolsa maravilhosa, olhem o que são as cores, gente, e ela combina com tudo, o cabelo, quem fez foi a Dani Viles, ontem a gente fez, a Raiz fez o ajuste do Mega Hair, o trabalho da Dani é incrível, e quem precisa dar um jeito no cabelo tem que ir na Dani Viles.